Conforme Vossa Fé Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Seguiram-no dois cegos, exclamando, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se-vos conforme a vossa fé, e abriram-se-lhes os olhos. Mateus 9, 27 a 31. Está registrado na Palavra de Deus, segundo a carta de Paulo aos Terça-Lunicenses 3, 2, que a fé não é de todos. Também há o relato no Evangelho de Mateus 8, 26, quando Jesus chamou os seus discípulos de homens de pequena fé. Ainda disse o Senhor Jesus, Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O Deus Eterno tem poder para realizar portentos, milagres ou qualquer outra manifestação, independentemente de termos fé ou não. Deus não depende da nossa fé para realizar isso ou aquilo. Quando Ele criou o universo, criou independente da participação ou da fé de alguém, até porque não existimos. Quando Deus nos criou, de igual forma não contou com a nossa fé. Deus tirou o povo de Israel do Egito após 400 anos de escravidão e conduziu-o pelo escaldante deserto por um período de 40 anos. Abriu o Mar Vermelho, alimentou esse povo, tirou a água da pedra, fez as águas do rio Jordão pararem para que o povo passasse a pés em chutos, assentou o povo na terra prometida, sem sequer um mínimo de fé de quem quer que fosse. Deus já havia resolvido fazer tudo isso, independente da fé de qualquer um de nós. Deus resolveu fazer e fez. Pronto. No entanto, aqui o Senhor Jesus disse a dois cegos, faça-vos conforme a vossa fé. Muito embora Deus tenha poder para fazer coisas grandes ou pequenas, independente da participação humana, aqui Ele disse, faça-se-vos conforme a vossa fé. Pergunto, você tem fé em Deus para que o milagre aconteça na sua vida? Se tem, que o milagre aconteça. Porque sem fé é impossível. Ajuda-me na minha falta de fé, disse a Jesus, o pai do menino possesso. E o Senhor o ajudou e o milagre aconteceu. E o pastor que diz que é bem, Alci Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo.